Música Bora família Gomes, tamo junto Balance no bar, não vê você Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu meu prazer Sinta no teu corpo Vem colado Muito louco, apaixonado Caminha do lado a lado Vem me forte com você Você é minha deusa Me abusa Pela respiração Vem me dançar Comigo, vem Vem me apaixão E dança e balança Dance, dança e meu bem Vem, eu estou com você Não te troco por ninguém Eu disse, dança e balança Dance, dança e meu bem Vem, eu estou com você E não te trago por ninguém Chupa, bebê Vem, eu estou com você Rompos na saco Balance no mar, vencer, balance com bebê Você precisa conhecer, vem meu melhor prazer Sim, quando tô confuso, bem colado, muito louco, apaixonado Caminhando lado a lado, vem me forte com você Você é minha deusa, me aposar, minha louca inspiração Vem dançar comigo, vem, vem minha paixão Eu disse, dança e balança, dança, dança e meu bem Estou com você e não te trago por ninguém Eu disse, dança e balança, dança, dança e meu bem Estou com você e não te trago por ninguém Eu disse, dança e balança, dança e meu bem Estou com você e não te trago por ninguém Ui, papai, dança, dança, dança Aô, semelhante! Marina gostosa, sensual Seus beijos me matam de prazer Sua pele dourada quando o sol Me faz enlouquecer Marina gostosa, sensual Seus beijos me matam de prazer Sua pele dourada quando o sol É ela que faz enlouquecer De amor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Oh, 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 morrendo de amor Oh, 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 me dar o seu calor Bracinho, rapinho Vou na aeronáutica, tá com a gente, papai Morena gostosa, sensual Seus beijos me matam de prazer Na pele dourada quando o sol É ela que faz enlouquecer Arena gostosa, sensual Beijos me matam de prazer Bora, Pedrão! Arena aqui do sol É ela que faz enlouquecer Que amor Morrendo de amor Me dá no seu calor Morrendo de amor Me dá no seu calor Segurança, Segurança! Bora, J.S. Bora, Pedrão! As coisas que tua boca falam Seu coração acontece Bebida, noitada, picada, zerada A Jacone virou, cresceu, olho perfeito Deixou o mês inteiro E a Jacopo Bráscoa De sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pegadão, tá assim Fabiola, se não bota ligeiro pra mim A Jacone virou, cresceu, olho perfeito Deixou o mês inteiro A Jacopo Bráscoa De sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pegadão, tá assim Fabiola, se não bota ligeiro pra mim Volta pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que tua boca fala Seu coração acontece Bebida, noitada, picada, zerada A Jacone virou, cresceu, olho perfeito Deixou o mês inteiro A Jacopo Bráscoa De sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pegadão, tá assim Fabiola, se não bota ligeiro pra mim A Jacone virou, cresceu, olho perfeito Deixou o mês inteiro A Jacopo Bráscoa De sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pegadão, tá assim Fabiola, se não bota ligeiro pra mim Volta pra mim Ei, tá sofrendo Vai, vai, vai Dança, 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 dança Chama, bebê É assim, ó É festa de bala, eu quero ver porró Vai 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 Vai, morina Vai, morina Vai Vai É festa de bala, eu quero ver porró A lábinha vir dançando e arrojando nó É festa de bala, eu quero ver porró A lábinha vir dançando e arrojando nó É festa de bala, eu quero ver porró A lábinha vir dançando e arrojando nó É festa de bala, eu quero ver porró A lábinha vir dançando e arrojando nó Morenia, bebe, morenia, vai, vai Morenia, bebe, morenia, vai, vai Morenia, bebe, morenia, vai, vai Morenia, safoneiro! Vai, vai, ó, vai Quebra! Toma, fila lá! Bracinha! Eita bagaceira, papai!